João 8 e o versículo 32 Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Eu sou um grande milagre de Deus E eu ainda estou vivenciando o milagre de Deus Porque eu sofri um acidente de moto Eu bati em frente de um poste em São Paulo E eu fui direto para a OTI Eu só acordei com sete dias depois Ali o espírito da morte já estava sobre a minha vida Mas foi um homem de Deus lá no hospital E Deus falou para ele, para ele orar por mim Colocar a mão na minha cabeça e orar por mim E repreendeu o espírito da morte E ali quando ele colocou a mão e começou a orar A cama começou a estremecer Aleluia, glória a Deus E todos aqueles espíritos malignos Que tinha sobre a minha vida Espírito de pomba gira Todo espírito do diabo Porque eu andava fazendo muitas coisas Que não agradavam a Deus Mas Deus achou graça na minha vida Ele me escolheu como ele escolheu a Jeremias No capítulo 1 e no versículo 5 Ele me escolheu antes que eu nascesse no ventre da minha mãe Ele também tinha me santificado para levar a palavra dele Aleluia, glória a Deus Ele já me conhecia Então ele me escolheu Então é isso que eu falo para você, irmão Eu escolhi pela dor A palavra do Senhor diz que se não vem por amor vai vir pela dor Quando Deus tem um projeto, quando Deus tem uma obra, meu querido Lá em Deuteronômio, no capítulo 32 e no versículo 39 A palavra do Senhor vai nos falar Eu sou, eu sou o Senhor Deus Aleluia, glória a Deus Eu mato, eu faço viver Eu firo e eu saro E não há quem escape das minhas mãos Então se você tem um projeto de Deus Se você tem uma obra Aleluia Se você tem um chamado de Deus Você pode correr para onde você for Deus Ele vai te encontrar Como Ele me encontrou Aleluia, glória a Deus Então não se esconda Deixa Deus fazer uma obra na tua vida Por mais que Aleluia, glória a Deus Você se esconda, Ele te encontre Mas Ele não quer te perder para o inimigo Ele vai te ferir Como Ele me feriu Só que depois Ele vai te curar também Ele vai te sarar Aleluia, glória a Deus Eu vivia numa situação muito difícil Eu sofri muito na minha casa No hospital Mas aí foi um Dois homens de Deus lá em casa Levar a palavra de Deus Porque eu estava sofrendo muito A minha madrasta Ela acompanhou Um pouco do meu sofrimento na minha casa E ela foi atrás de alguém Para fazer uma oração por mim E ela encontrou ali Um homem de Deus E ele foi lá fazer uma oração E falou da palavra de Deus Para mim E no final Ele perguntou Se eu queria aceitar Jesus Como o meu único e suficiente Salvador Da minha alma Não da minha carne Porque a gente morre A carne da gente é enterrada E com poucos dias A terra vai comer a nossa carne Só que dentro da gente Tem uma alma e um espírito Que são dois em um Então esta alma Ela precisa encontrar um local Para ficar Ela não fica vagando Como muita gente fala Ela precisa ir para um local Então o é céu O é inferno Só existe dois local E isso quem decide É a gente Aleluia, glória a Deus Muita gente fala aqui Deus é quem sabe Quando a gente morre Para onde é que vai Tudo bem Deus é quem sabe Mas ele nos dá Os livre arbítrio Para a gente decidir Para onde a nossa alma Pode ir Para onde a nossa alma vai Se vai para o céu Ou se vai para o inferno Então você é quem decide Então em nome de Jesus Cristo Corra para Jesus Porque ele está voltando A palavra do Senhor Vai nos falar Em Isaías 55 Versículo 6 Buscar é o Senhor Enquanto se pode achar Invocar Enquanto se está perto Então enquanto você está podendo Busque é o Senhor Invoque é o Senhor Porque vai chegar a tempos Que você vai querer Procurar a palavra de Deus Vai querer buscar o Senhor E não vai encontrar Então busque Encontrar tempo Aleluia, glória a Deus Deus ele tem um projeto Na tua vida Você aí Que está assistindo Esse vídeo Aí do outro lado Você já teve Muitos livramentos de Deus Deus ele já te deu Muitos livramentos Aleluia, glória a Deus Então Ele quer salvar a tua alma E você tem endurecido o coração Então já chegou a hora Chegou a hora De você Se entregar a Deus Porque ele quer usar A tua vida Amém Então em nome de Jesus Eu deixo aqui Esta palavra Da parte de Deus Para o seu coração E corra imediatamente Para os pés do Senhor Porque ele está voltando Amém meus queridos Para nós finalizar A palavra do Senhor Ela vai nos falar Que há um caminho Para o homem Que parece perfeito Só que o final dele É a morte É o caminho O qual eu vivia O caminho da prostituição Da bebedeira Das drogas O caminho do pecado Esse é o caminho Que parece ser Perfeito Só que o final É a morte E a palavra do Senhor Também ela vai nos falar Que Deus ele não tem prazer Na morte do ímpio Mas que o ímpio se converta Dos seus maus caminhos Amém Então guarda esta palavra No teu coração E corra para os pés do Senhor Porque ele quer salvar a tua alma Amém Deus abençoe